É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. Eu só queria ouvir o canto da chandaia que despeço vendo paia por a terra do sertão. Vendo os vaqueiros nos cavalos já suados, calofando a paz do gado no fervor da patação. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. Ai quem me dera tá na terra da fazenda, vendo tudo que eu entendo, os lugares que eu quero bem. Bebendo água do riacho, forte praça, fonte zana com seu cacho, vai um forte cheio também. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. Na minha mente tô mirando chuazeiro, bem gaiudo, bem sombreiro, tendo juntos mais menor. Onde as galinhas sempre foi, sempre perdeia, a sua água e a areia, o maior calor do sol. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. Ai que soldado da patrícia quando dança, que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. É de manhã cedo que cantar chandaia, tantas moreninhas sacudem na saia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.